Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como atravessar a caverna Lapa de Drobni, que eu vou mostrar aqui a vocês, que é essa caverna aqui, beleza? Eu tô fazendo isso pelo menos na quest A Fonte do Contentamento, que se vocês quiserem o vídeo que eu fiz com essa quest, peçam que eu coloco o link pra vocês aí na descrição. Mas é tranquilo, pra atravessar essa caverna, é só vocês fazerem como eu tô fazendo aqui, vocês vão avançando, essa parte aqui é bem linear, por isso que facilmente vocês chegam aqui, vocês vão ver no chão ali umas, eu sei lá como é que se chama isso, se é uma ameba ou como é que se dá o nome dessa porcaria, essas geléias que aparecem aqui. Essas geléias, se vocês atacarem com espada de fogo, vocês conseguem atacar ela e elas vão explodir, por isso que convém vocês atacarem e depois saírem logo de perto. A gente tem que estar com fogo equipado, pra que quando vocês chegarem aqui vocês já saibam como é que equipa, não é? Eu vou fazer corte, não vou ficar mostrando luta pra vocês, vai ter mais uma aqui na frente. O que que eu fiz? Eu passei por elas de do lado e depois chamei os peões e eles vieram na boa, como vocês podem ver. Vai ter bastante carinha também em volta, eu vou fazendo corte enquanto eu vou derrotando eles, até vocês chegarem a essa parte aqui que tem aquele gigante ali. Ok, quando chegar aqui eu vou cair aqui nesse poço e vou subir aqui do lado direito, vocês tem aqui uma subida aqui desse lado aqui dentro, aqui embaixo do lado direito, beleza? Vou fazer aqui um corte, vocês vão subir aqui, porque tem vários inimigos aqui embaixo, vocês podem derrotar os inimigos ou sobe logo, vocês é que sabem. Continuando então, a gente vai continuar escalando, escalando e aqui em cima galera, quando vocês chegam aqui em cima, o que que vocês vão encontrar? Vocês tem essa entrada aqui, vocês podem escalar ainda mais, vamos continuar. Vamos continuar, continuar subindo, vai ter mais oglos aqui embaixo, aqui em cima para vocês derrotar, vou fazer aqui um cortezinho enquanto eu derroto eles. Ok? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou descer, eu escalei, mas eu vou descer. Por quê? Porque o caminho não é ali por cima, o caminho é aqui por baixo, nessa entrada que está aqui. Eu devia ter entrado direto nele. Vocês vão ter aqui mais inimigos e vocês tem ali aquela aguinha escorrendo ali, ali na frente. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui uma pedra, uma pedra dessa e jogar ali naquela represa. Sim, o bicho também morre e vocês já conseguem passar. Agora, a gente vai descer aqui. Vai ter vários inimigos lá embaixo também. Eu optei por sair correndo, passar por eles direto. Vai ter um túnel aqui do lado direito. Com esse baú também. Já vem um abusado aqui me atacando, mas eu optei por sair correndo direto. E é assim que vocês passam dessa caverna. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. A gente vai sair aqui na frente. Já saímos. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Tchau!